Olinda, tá bebê? Bora! Só bora! Destação de Olinda aí! Destação de Chieta, valeu? Bora! Destação de... de Ricardo! No princípio, tem um tiro aí, ó! O que que tá acontecendo aqui? Aí, muito tiro! Caraca! Caraca! Acertou no meio o tiro, mano! Caraca! Caraca, troca! Tomei um tiro aqui em Ricardo, mano! Tava correndo, buscando em 21 caras, hein? Tô aqui, tô aqui em Ricardo aqui, mano! Caraca, troca! Correndo! Buscando em 21 caras, eu venho daqui até Vila da Penha! Uma troca de tiro aqui em Ricardo de Albuquerque! Aí, eu vi, mano! Caraca, o maior botão, você tem um tiro em mim! Bombeiro! Tô aqui na roupa aqui, mano! Tô aqui na roupa, mano! Tô aqui na roupa, mano! Mais um livramento, graças a Deus! Que nos fiquem! Vindado por Deus! Tô aqui na roupa!